Pessoal, eu sou Emmanuel Silveira, da 3D Legacy, e quero te fazer uma pergunta. Você já calibrou a temperatura da sua impressora? Vou mudar a pergunta. Você sabe como calibrar a temperatura da impressora e quando calibrar? Então, vou mencionar agora algumas situações para você se identificar. Primeira situação, você pega a sua impressora, por exemplo, e manda ela ir a 200 graus. Só que ela não fica nos 200 graus de forma alguma. Ela fica lá, 205, 210, 190, 195, a temperatura fica desse jeito aqui e não para de forma alguma na temperatura 200 graus que foi a que você colocou. A segunda situação, você manda a impressora imprimir, ela aquece a mesa, aquece o bico, chega na temperatura, fica constante, só que a impressora não inicia, a impressora parece que está congelada, não acontece nada. Beleza. A terceira situação, você está imprimindo a primeira camada, onde ela é um pouco mais quente para poder aderir a peça à mesa, e na hora que inicia a segunda camada, que a temperatura desce um pouquinho, aí acontece aquele erro de thermal runaway. E a quarta situação, você imprime uma peça sem problema nenhum, a superfície externa dela fica bonita, porém, dá diferença de cores em determinadas alturas. Uns lugares ficam mais claros, outros lugares ficam mais escuros. Então, se você se identificou com qualquer uma dessas quatro situações, é bem possível e provável que você precisa fazer a calibração da sua temperatura. E existe uma quinta situação, se você fez manutenção na sua impressora e colocou qualquer componente referente ao aquecimento por um componente que não seja o original ou seja um upgrade de outro modelo, também vai gerar uma variação de temperatura, porque a impressora não entende que tem algo diferente conectado nela. Por exemplo, você usava bico de latão e começou a usar bico de rubi, ou bico de ferro em aço endurecido. O fator de aquecimento dele é diferente. Ou, por exemplo, você colocou o bloco aquecedor no seu padrão por um bloco vulcano, ou trocou, por exemplo, a garganta. Ou uma coisa mais simples ainda, o seu fã de ventilação era barulhento e você comprou o Noctua, por exemplo, o mais potente e silencioso. Todos esses itens referentes ao aquecimento vão mudar o tempo que a impressora demora para alcançar a temperatura e vai causar variação em uma temperatura errônea, sendo necessário também fazer a calibração. A calibração pode ser um mistério para muitos, principalmente quando falam o termo PID. Mas eu vou mostrar para vocês de forma simples, rápida e fácil, porque é muito fácil fazer a calibração. E existem duas formas de fazer isso. Aí, para esse vídeo não ficar muito extenso, primeiro eu vou mostrar uma forma que, em algumas impressoras, tem a opção que chama PID, Auto Tunning, habilitado. Então, pela própria tela da impressora, é possível fazer a calibração. Nesse vídeo eu vou mostrar dessa forma. E, no caso da maioria das impressoras, eu vou fazer o segundo vídeo, onde, para poder fazer a calibração da temperatura, é necessário utilizar um cabo de comunicação com um computador ou notebook. Aí você pode pensar, aí, complicou, já tem que ligar computador e cabo de comunicação. Mas, mesmo assim, a gente fala, não é difícil, é simples, fácil e rápido. E você não vai gastar nem 10 minutos para poder fazer todo o processo. Vamos, então, à primeira etapa? Me acompanha após a vinheta. Antes de iniciar o passo a passo, eu tenho que falar um pouquinho sobre o termo PID, que a gente é meio equivocado na hora de tratar sobre ele. O pessoal fala, ah, tem que fazer o PID. Na verdade, a gente tem que fazer a calibração da temperatura e, internamente, ela utiliza um algoritmo composto de três equações matemáticas, que são proporcional, integral e derivativo. Aí que vem o termo PID. E ele veio da indústria e do setor de automação, por ele ser muito eficaz para controle de variáveis de forma estável, para controle de posição, velocidade, pressão, vazão, fluxo, temperatura, entre outros. Aí quem escreveu o filme da impressora, por saber que esse tipo de equação é eficiente, adotou ela no processo de calibração da temperatura. Agora, eu vou mostrar de forma bem rápida, dois vídeos, um paralelo ao outro. O da esquerda, a impressora estava sem calibração e o da direita com calibração. Você vai ver que o da esquerda, onde estava calibrado, a impressora consegue alcançar a temperatura desejada em torno de um minuto e meio. E o da direita, que estava sem calibração, a impressora passa de três minutos e ainda continua variando e fica desse jeito até o final da impressão. Acompanhe. E aí Se inscreva no canal 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 Aqui está a temperatura de 205 É só clicar Você pode alterar essa temperatura No meu caso eu deixo 205 E aperta Enter Pronto Vai contar alguns segundos Vai para a tela inicial E o processo de PID se iniciou automaticamente Por que eu coloquei 205? Por que eu coloquei 205? Porque essa impressora em questão Eu imprimo só com PLA E uso ela na faixa de 200 graus a 210 Então a média é 205 Se a sua impressora você utiliza só para ABS Então eu imagino que você vai imprimir Entre a 230 a 240 Então você vai setar para 235 Então você vai setar para 235 Mas eu uso uma impressora para PLA e ABS Então o seu range de temperatura deve estar em torno de 200 a 240 Então a média vai ser 220 Quanto mais próximo for a temperatura sua Da sua temperatura de trabalho na hora de setar o procedimento Mais estável e preciso vai ser a sua calibração de temperatura Agora ela vai iniciar algum Apareceu escrito aqui PID-Altotane Mostrando que ela está realizando esse procedimento E neste exato momento Ela vai aquecer o bico algumas vezes E resfriar algumas vezes Isso se chama repetição de ciclos A cada ciclo ela vai calcular quanto tempo que está gastando Para chegar na temperatura setada Quanto que excedeu Vai criar pelo algoritmo novos valores E vai salvar lá na tela PID Agora muito importante pessoal Depois que o processo for finalizado Os valores vão aparecer alterados lá naquela tela de configuração Porém se você esquecer de clicar em salvar No caso armazenar Quando você desligar a impressora e ligar Vai voltar para os valores antigos Então de nada adianta fazer o procedimento E esquecer de salvar no final Eu vou mostrar como que é feito isso Agora eu vou pausar o vídeo Só para o processo não ficar muito longo Assim que ele começar a resfriar Que quer dizer que o processo finalizou Mas como você sabe que finalizou? Aqui está escrito PID-Altotane Quando o processo finaliza Essa frase muda Costuma mudar para escrito pronto Ou costuma mudar para o nome da sua impressora E o bico aqui vai começar a resfriar Até chegar na temperatura ambiente Na hora que você vê que o bico está resfriando Pode saber que o processo finalizou No total o processo não costuma durar nem 5 minutos Para fazer a calibração Agora eu vou pausar Daqui a pouco eu retorno Olha pessoal A frase mudou E agora a impressora vai começar a resfriar A temperatura ambiente Então o processo foi finalizado Vamos voltar lá na tela de configuração do PID Enter Configuração Configuração avançada DS Temperatura E PID Vou anotar os valores O P está com 22,61 O integral O I de integral está com 2,02 E o D de derivativo está com 63,27 Só para mostrar Olha a diferença dos valores Só que é nesse momento Se eu desligar a impressora e ligar Vai voltar para os valores antigos E sua impressora vai continuar descalibrada No quesito temperatura Então o que vocês tem que fazer Vem aqui em cima Retorna a tela Vai lá em cima em configuração Retorna a tela Desce E vem aqui Salvar configuração Clica Você escutou o apito E agora clica só para confirmar em Ler configuração Pronto Vou voltar em configuração avançada Vou voltar em temperatura E nos valores de PID Ainda estão Os valores novos Só para confirmar Eu vou desligar E ligar a impressora Desligo Vou aguardar uns 10 segundos Na hora que eu ligar ela novamente Se permaneceu os valores novos Quer dizer que o seu processo de calibração de temperatura Foi executado com sucesso Vamos ligar novamente Ok Vamos lá Enter Configuração Configuração avançada Temperatura E Manteve os valores Então quer dizer Que agora essas variáveis estão salvas Na memória EEPROM Da sua placa da impressora Esses valores aqui agora Só serão alterados Quando você fazer uma nova calibração Ou se você vir aqui Em configuração avançada Volta a tela Aqui em configuração Volta a tela Se você clicar aqui Em restauro seguro O seu firmware Vai voltar Para as configurações Originais de fábrica Aí vai voltar Para as variáveis Que foram configuradas Dentro do firmware Nem aquelas variáveis Que eu mostrei No início do processo Vai ser as que estavam configuradas Quando a impressora Nunca trabalhou A que foi escrito no firmware Aí pessoal O processo de calibração Com a tela Habilitada de PID Auto Tune É só isso Você já pode Aqui ser sua impressora Que você vai ver Que a temperatura Vai estar muito mais rápida E estável E enquanto a gente Está conversando Pode ver aqui no relógio Que mesmo eu conversando Pausando E mostrando Todo o processo Não durou Dez minutos Ah, eu estava esquecendo De mencionar Também Que se a sua leitura De temperatura Já está meio fragilizada Só se estiver fragilizada Até a capinha De silicone Do bloco aquecedor Pode interferir Na medição De sua temperatura E causar oscilação Tipo Você utilizava A capinha de silicone E de repente Você parou de utilizar Tirou Ou o contrário Sua impressora Não tinha capa de silicone E você colocou Aí Se a temperatura Sua já não estava Tão eficaz Pode gerar Até erro De thermal runway Mas lembrando O erro De thermal runway Verdadeiro É quando a impressora Detecta uma falha De temperatura E ela Por segurança Desliga o aquecimento Para evitar Incêndio Do equipamento Em casos Geral De forma geral Se a sua impressora Está tudo ok Se você coloca A capinha de silicone E não faz a calibração Vai dar uma pequena Variação de temperatura Mas não vai interferir No funcionamento Aí Recomendação Minha Se a sua impressora Está oscilando A temperatura Muito pouco Ou se ela está Funcionando De forma normal Não precisa Fazer o processo De calibração O processo De calibração Eu recomendo Se está acontecendo Qualquer coisa Do que eu mencionei No início do vídeo Aí pessoal Se esse conteúdo Colaborou De alguma forma Eu peço Por favor Que se inscreva No canal E curtir Que me ajuda Demais E qualquer dúvida Deixe nos comentários E logo logo Eu já vou trazer A parte 2 Do vídeo Que é onde A situação Da maioria Das impressoras Que precisa De utilizar Um cabo de comunicação Com um desktop E um notebook Até a próxima